O Júnior Sornossa tá tudo muito bem encaminhado. E o Arthur, hein, que do Bahia, jogador jovem, que tava emprestado pelo Palmeiras. Palmeiras tinha a intenção de utilizá-lo, mas recebeu uma proposta do RB Bragantino. 25 milhões de reais. Palmeiras tá estudando hoje à tarde pra ver se vende ou não o jogador. A ideia é vender, viu, Escobar? É, 25 milhões é um bom dinheiro, né? Muito obrigado, André Hernan. Um abração pra você. Até a próxima. E é o seguinte, falando dentro de mercado, né, o Michael do Goiás arrebentou no Brasileirão. Tá sendo cobiçado aí por vários clubes. E ele deu um show numa pelada de fim de ano, cara. A noite era dele. Michael. O atacante do Goiás foi o grande destaque do jogo beneficente futebol contra a fome em Uberlândia. 19ª edição da pelada, organizada pelos irmãos músicos Fernando e Alexandre Pires. O jogador revelação do campeonato brasileiro. Ele marcou seis gols. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. As pessoas vêm aqui e vão ver um chupão bonito, uma brincadeira, uma alegria. Então é nada melhor que dar um pouquinho disso pra eles. No campo, empate em 7x7 entre os times dos irmãos Pires. E com uma presença feminina pela primeira vez na festa, a zagueira da seleção Daiane Nimeira, que é de Uberlândia. Me sinto honrada, eu acho que é mais uma forma da gente ver o quanto o futebol feminino tem crescido. O também mineiro Bruno Henrique participou da pelada. Deixou o gol dele. Dois! Bruno Henrique em Uberlândia! Aliás, antes do jogo, o braque do Brasileirão e da Libertadores fez juras de amor ao Flamengo. Por mim, eu fazia contrato vitalício pra sempre no Flamengo. Agora voltando à partida. Teve gol incrível perdido do Edilson. Edilson, não sossegue, Edilson. Os olheiros do Inacreditável Futebol Clube não trabalham em peladas de fim de ano. Então você pode ficar tranquilo. Vai ter camisa chegando não, Edilson. Até porque, em dia de festa, ninguém admite ser cobrado. O Escobar, na transmissão, falou que iria te oferecer a camisa do Inacreditável Futebol Clube. Você aceita? Não. Inacreditável mesmo foi o que o comediante Tirulipa fez. Olha que jogada de craque. Mas aí, nosso comentarista de arbitragem, Sandro Meirahit, anulou o gol depois de consultar o VAR e ver o impedimento. Pra que chamar VAR? Pra que chamar VAR? Você tem, amigo. A consciência dizia assim, boa arte, futebol arte. Eu não sei nem como que eu vou dormir depois de anular esse golaje. Esses jovens que estão aqui vão ter história pra contar pros seus filhos. Tô arrependido. Que decepção, Sandro. A galera toda vai...